Música Comunidade pequena Coisas assim bem objetivas Primeiro quero parabenizar o trabalho que o Índio está fazendo Eu acho que é porque eu vim falando tanto que está faltando no conselho Mais a presença da Secretaria de Agricultura, sem dúvida essa falda Eu acho que eu estou mais ou menos com essa coisa na cabeça Mas enfim, o trabalho que a Funaí está fazendo Não é para mandar demarcação para a agricultura não Hã? Não, não Os bebês são os fantasmas de Brasília Mas esse é do conselho, o conselho tem que mandar o convite Esse é papel do conselho Eles recebem Estiveram em Paratimeirinha, mas a gente tem de lá para cá Já estivemos em Araponga, já estamos aqui na quarta comunidade Mas esse trabalho que a Funaí está fazendo é fundamental Nós tivemos ontem, lá na Casa de Cultura Aquele momento, que é um momento histórico Quer dizer, um protocolo Que a gente fica pensando Mais um documento Mas no mundo do Juruá, queira ou não os documentos, eles têm a sua importância Eu queria pedir que a gente em algum momento debatesse aqui rapidamente um encaminhamento sobre a questão do saneamento Foi falado aqui, por exemplo, porque chegou aqui a cópia do termo de ajustamento de conduta da eletronuclear Que não cita sequer a existência dos povos originários aqui no TAC Então isso aqui é um problema Temos que até ver se o estudo de impacto ambiental, se ele omitiu isso Há dois, três dias atrás Já está falando aqui E que já adiantando, né Até acho que foi colocado no grupo do Conselho Que o Ministério Público Federal conseguiu uma ação Anulando todo o processo de licenciamento da refinaria do Comperge e Itaboraí Exatamente porque eles não viram pescadores, não viram um monte de coisa Viram só interesse econômico Então queria que é um momento a discutir isso aqui Sobre a questão de Maricá, de fato, já foi falado aqui A situação da comunidade do Cacique Félix tem uma singularidade Que é a unidade de conservação E de fato ali há necessidade de identificar no município de Maricá Uma outra área adequada De preferência que tenha água, que tenha terra, que tenha lagoa Maricá é um município grande Sobre a questão de Mata Verde Bonita Existe uma questão de uma controvérsia Que é a questão dos espanhóis Do condomínio, do resort E desde o início Que eu tive naquela primeira reunião em Maricá Eu alertei que ali trata-se de uma grilagem de terra Aqueles espanhóis, além de terem perdido em todas as etapas na justiça Que foi discutido o licenciamento ambiental Eles perderam da justiça do estado de janeiro Que foi em março, dois, três dias depois da nossa reunião Eu mandei toda uma documentação Porque eles, inclusive, queriam expulsar os pescadores artesanais Da comunidade Zacaria Que estão ali comprovadamente há 300 anos, pelo menos E ali, naquele material que eu mandei à época Tem lá no arquivo do conselho Tinha um livro da universidade Um trabalho que a universidade está fazendo há décadas Que mostra isso A cadeia dominial Que aquelas terras não são do Juroá espanhol Aquelas terras são do pescador Na semana passada Houve uma nova decisão Agora no Supremo Tribunal de Justiça Reafirmando mais uma vez Que A proteção da rexiga Então O que aconteceu É importante Vanderlei estar aqui ouvindo E filmar É que Eu acho que nós temos que reafirmar aqui O encaminhamento A deliberação do conselho Que foi tomada por unanimidade Que é o quê? Logicamente Que a comunidade Tem que internamente Discutir E Tem a autonomia garantida Sobre onde Pretende lutar Para ter a sua terra No entanto Pessoal Tem dois problemas Um é de representatividade Do nosso interlocutor E eu quero falar aqui Especificamente de Maria Pena que ela não esteja aqui Mas A Maria É uma militante Uma pessoa de bom coração Mas ela não tem representatividade Para fazer o que ela O que está acontecendo Primeiro Ela sequer é uma servidora pública Ela é uma pessoa Cargo comissionado Amanhã O prefeito Demite se quiser Então eu queria reafirmar aqui Que essa reunião extraordinária Ela Novamente seja solicitada A presença do prefeito O prefeito não pode ir Que tem muitas atribuições Ele delega alguém E aí Na hierarquia Eu tenho mais de 20 anos De administração pública No governo federal Na câmara dos deputados Inclusive Trabalhei na comissão Nos anos 90 Que era a comissão de Direitos humanos Meio ambiente E minorias Que toda a questão indígena Passava por lá Todo o processo Da revisão constitucional Cinco mil e poucas emendas Passou pela minha mão Para analisar Eu era um jovem Não tinha nem maturidade Eu acho que Não tinha nem Todo dia a gente está Conhecendo Né Mas Passou tudo aquilo Por mim E as tentativas De mudança De legislativa Legislação E na época A sociedade brasileira Derrubou a revisão Constitucional Que era um retrocesso Queriam tirar As disposições transitórias De tal capítulo Dos direitos indígenas Então Eu quero dizer o seguinte Nós precisamos Ter um interlocutor Qualificado E esse interlocutor Ou é o prefeito Ou é algum secretário Designado por ele A companheira Maria É fundamental Nós temos que fortalecer A presença dela lá Mas ela Como articuladora Mas Maria Não pode ser Nossa interlocutora Nós somos um conselho Estadual Eu quero chamar a atenção Pelo seguinte motivo Companheiro Como é o nome dele? Jorge Jorge Sabe por que Jorge? Em março Nós avaliamos Em Maricá Um problema O deputado Um dos deputados Que está pregando racismo Quanto à aldeia Maracanã Que está usando a imprensa de Maricá Para atacar a comunidade indígena É candidato a prefeito lá Significa Nós já perdemos Ou perdemos ou ganhamos Eu vou na paciência Guarani Nós ganhamos Quatro meses A questão concreta É que em abril Do próximo ano Inicia o processo eleitoral Nenhum procedimento Pode ser feito Licitatório O prefeito Fica impedido De assinar Uma série de documentos Um dos motivos Que o prefeito Daqui foi caçado Do caser Eu estou vendo Que está enrolando Em várias coisas Foi porque ele assinou Dois programas Inclusive benéficos A população No meu entendimento Pouco que me falaram No período eleitoral Não pode Nós sabemos disso Então o conselho Tem concretamente O tempo Do nascimento De uma criança Que é nove meses Para ter uma decisão Efetiva em relação A questão lá De você E aí o que eu quero Reivindicar aqui É que o conselho reafirme É direito da prefeitura Propor vários terrenos Maricá é a região Que mais se urbaniza Da região metropolitana Por causa da questão Da refinaria Então hoje Ter áreas livres Com água Com lagoa Com floresta É raro em Maricá Como é raro Em toda a região metropolitana O que eu acho Que o conselho Precisa reafirmar É apoiar o trabalho Que a FUNAI já fez Dizer o seguinte O prefeito pode indicar Um milhão de áreas Em Maricá Mas que nós queremos Que seja avaliado também A manutenção Da comunidade indígena Em Mata Verde Bonita É uma área De 93 hectares Eu trabalho com isso Eu estou lá analisando O plano diretor Metropolitano Urbano Olhando Posso dar o link aqui Onde estão todos os mapas Nino Da região metropolitana Foi contratada Com dinheiro Do Banco Interamericano Desenvolvimento Foi concluído Agora em dezembro Toda a região metropolitana Do metro quadrado Está mapeado Numa escala Por quê? Porque o setor imobiliário Não está mais olhando Cada cidade Está olhando a região metropolitana E aí pessoal Aquela área É uma área estratégica Logicamente que vocês têm autonomia Mas existe a questão dos protocolos Eu digo mais Está faltando falta A DPU aqui Porque inclusive esta questão Além da autonomia de vocês Passa por um protocolo Sim o melhor lugar A definição desse melhor lugar Que tem a ver com saneamento Acesso a água E a uma caça A floresta Então eu queria que a gente Encaminhasse nesse sentido Primeiro Nós precisamos ter um interlocutor É qualificado Nessa reunião extraordinária E eu acho que isso tem que estar Na casca da árvore Porque nós já estamos falando Em quatro reuniões E isso não acontece A segunda coisa Que entre as áreas Que a prefeitura indique Não se pode jogar fora Todo o trabalho que foi feito Pessoal Pela FUNAI Por participação De vocês Vocês mapearam Ajudaram no mapeamento Da identificação Das coisas Do território Nós não podemos jogar isso fora Entendeu? Porque senão Eu quero chamar a atenção a isso Eu fui assentado Da reforma agrária Do Pará Na transamazônica Viu Cacique de Média Família de oito irmãos Nordestino Meu pai muito aventureiro Fomos morar Em Altamira No Pará Minha mãe foi a primeira professora Da transamazônica Dona Berlaine Mora na ilha de Vernador Potiguar Hoje existe uma questão Que está sendo discutida Só para finalizar É que muitos assentamentos De reforma agrária Viraram E eu vou falar aqui Sem preconceito Favelas rurais E eu temo Que numa região Tão urbanizada Como a região metropolitana Do Rio de Janeiro Nossos parentes Sejam levados Para locais Completamente inadequados Porque Hoje Maricá Espraiado Por exemplo É um polo É um polo de turismo É um polo de turismo O valor imobiliário ali É muito grande E o que tem De construções Sendo Avançando E dezenas De pedidos De obras Dentro da prefeitura De Maricá Se o conselho Pedir isso Vocês vão ver Do que eu estou falando Então A meu ver Alguns locais Não são apropriados Isso nós faremos Uma discussão Eu acho que é uma questão Que não é técnica É uma questão Da autonomia de vocês Mas o conselho Ele tem que ter Uma responsabilidade Sabe por que Cacique Amanhã Se a violência Aumenta Aumenta a violência Inclusive a violência Contra as mulheres Porque nós sabemos O que acontece Nós sabemos O que acontece Este conselho Pode ser cobrado Por ter se omitido Ou por ter se omitido Ou por não ter Avaliado todas as questões Se o conselho Já está tudo Legalizado Legalizado Para falar tudo certo E O que que é Como aqui está Como o Nino Colocou muito bem Aqui só não está Duas aldeias Presente aqui Que é Paratimiri E Araponga Nino Araponga E Bracui Então O que que O presidente O conselho Do estado Vai exigir De nós Comunidade Como eu Vai Vai O secretário Está ali O secretário Da reunião Secretário do conselho E Para ajudar Ajudar A comunidade Reivindicar Porque nós Não estamos aqui De brincadeira Ou para escutar Uma história Qualquer história Mas também faz parte Uma história Engraçadinha Também faz parte Sério Sério Vamos Igual nós Nós estamos com Um problema maior Vamos fazer o Iureguá Então vamos fazer o Iureguá Um documento Nós vamos sentar Porque a reunião É curta Nós não vamos ficar Hoje Ou nós vamos ficar Até amanhã Que o Conselho Estadual Está um risco Muito grande Essa questão Que o Nino Traz do carro O carro Impacta diretamente Na saúde Das comunidades Porque você não tem Transporte Para levar O usuário Que está mal Seja para um especialista Seja para o Rio de Janeiro Para ver uma consulta Com um cirurgião Uma coisa assim Você pode gerar Mais mortes Então É uma situação Muito grave Que a gente está E acho que Essa ida É super importante Porque já se mostrou Que quando os indígenas Estão unidos Fazendo resistência E se fazendo presente Junto à gestão A gestão Abre Pelo menos A conversação Então eu acho que Então a gente fez Eu fiz um modelo De cartinha Para a gente Divulgar Nas nossas redes sociais E tem que ter Só uma conta Tá Nino Colocar ali Aí você completa Ali o número De uma conta Onde as pessoas Depositem esse dinheiro Para poder ajudar A ida deles A Curitiba O Estado Que o governo Que o governo Tenha Tantas gestões Responsabilidade E eu não estou falando Disso De agora Eu estou falando Disso Sempre Porque desde que Essas comunidades Tenham o direito Da educação diferenciada Nunca houve uma escola Construída pelo governo 97 Começou Em 2019 Quantos anos? Olha quantos anos Então isso Isso é um descaso Sem precedente Porque esse Estado Sempre foi muito rico Sempre teve muito dinheiro Então não fez Porque não quis Não fez Porque é racismo Começamos a fiscalizar as coisas Nós não vamos mais aceitar Qualquer coisinha É isso aí Igual os fóruns Eles vão estar aqui A gente vai Vai cair pra cima deles Nós não vamos aceitar Nenhuma bovinha deles É isso aí Porque nós temos capacidade Hoje em dia Nós Por isso que nós Vamos Depois a gente vai Então na verdade É por isso Que a gente está fazendo Esse dossiê Esse levantamento Esse levantamento Nas aldeias Exatamente pra isso Pra gente construir No papel Porque Juruá gosta de papel Pra gente escrever no papel Tudo que as comunidades Estão falando Nós fizemos reunião Assim Com a comunidade toda Falando O que que quer Sobre a questão indígena E assim Na semana Na última reunião A gente pediu Orientação Até que Você, Rônia Fosse convidada Pra vir Porque você é da direção Da escola Do colégio Né? Para herendar Né? E aí A gente sabe Que a gente tem As salas de extensão A gente tem muitos problemas E uma das coisas Que eu queria colocar aqui Que eu queria que você Pudesse explicar pra gente Eu até pedi A Rosedai Pra ver se conseguia Né? A gente saber Porque ano passado Eu sou Eu sou funcionária do Estado Sou professora do Estado Há 31 anos E no meu colégio E no meu colégio A gente fica sempre sabendo Dos recursos que vêm Ano passado O governo liberou Um recurso grande Para os colégios Para as escolas Né? E Que o Estado Disponibilizou Esses recursos Que foi pra todos os colégios Do Estado inteiro Também Pra educação indígena Então isso Eu acho que é uma coisa Que a gente precisa saber Hoje Né? Você é da direção Da escola Então você sabe Quanto de recurso Veio ou não veio Né? E a gente precisa Desses dados Até pra gente saber Por que Que as escolas E Porque Que as salas de extensão É A gente não vê mudança nenhuma Porque eu sei Que o recurso Para os colégios É Da cidade Eu sou de Duque de Caxias Foi um bom recurso Um bom dinheiro Que entrou Que modificou Eu trabalho no CIEP O CIEP Foi pintado O CIEP Foi restaurado Tinha vazamento Então foi Foi dinheiro grande Que entrou Ano passado E esse ano Então Já que você Hoje está aqui Eu acho que Esse é o primeiro ponto Que a gente precisava É Que você esclarecesse A gente Se esse dinheiro Veio E quanto veio Para o colégio E para as salas De extensão E a reposição Dos professores Indígenas também Não É Eu acho que Esse é o primeiro ponto Que é a questão Orçamentária A segunda questão Que a gente precisa ver É Primeiro assim Ano passado E a minha dissertação Do mestrado Fala sobre isso Educação escolar Indígena No estado Do Rio de Janeiro Políticas públicas E racismo institucional Cada aldeia Cada aldeia vai ganhar Uma Uma cópia Da minha dissertação Que fala exatamente Sobre isso E ano passado A gente É Ficou assim Muito triste Porque o nono ano Terminou Né Nas escolas Né Por exemplo Paratimirim Terminou Sem aula De português E matemática Durante dois anos Consecutivos Eles não tiveram aula De português E matemática Né Eu vi Muita coisa Que eu não concordava Na escola Na educação Que Não batia A impressão Que dava E eu já acabei Constatando É que Quem está lá Na seduc Não sabe O que acontece Aqui no chão Da escola E isso Me incomodou Muito Eu ganhei Até inimigos Lá dentro Da seduc E Fora Por questionar Por querer Saber Por Querer buscar Uma solução Porque eu vim Para o colégio indígena Você falou Você tem 31 anos Eu tenho 48 de estado Né Entrei em 72 Por concurso público E Estou até hoje Trabalhando na educação Sou pedagoga E Eu quando vim Para o colégio indígena Eu já tinha Tempo De trabalho E idade Também Para me aposentar Eu era Para estar Viajando Curtindo Né Família E tudo Mas A minha opção Foi vir Trabalhar No colégio indígena Por que Além do sangue Que eu tenho Bem próximo Né O meu carinho O meu amor Pelos indígenas Então eu queria Encerrar minha carreira Numa escola indígena Então eu vim Eu queria dar aula Para os pequenininhos Mas eu não podia Porque eu não sabia O Guarani Então Eu vim Para ajudar na direção Acabei ficando E acabei assumindo A direção Da escola E muita coisa Nesse meio Muita coisa Aconteceu E Eu Sempre quis Entender Porque muita coisa Que eu esperava Que mudasse Não mudou Eu já estava Arrumando a minha mala Para poder Sair Quando um amigo Tentou Né Articular E Eu consegui Chegar Até a Secretaria De Educação E quando eu cheguei lá Minha surpresa Foi maior ainda Porque lá Muitos não conheciam A nossa realidade Muitos Não conheciam A nossa realidade E onde eu pude Expor E Eu conheci Um parlamentar Que resolveu Nos ajudar Ele resolveu Abraçar A causa indígena Eu queria Dar essa notícia Hoje Para o Lino Para o João Seu Benécio Para o pessoal Aqui E das outras Aldeias também Eu pensei Até que o cacique Domingos Lenite E o Pedro Estivessem aqui Para eu poder Falar com todos Ao mesmo tempo Porque não há Assim preferência Então Eu consegui Chegar até lá E Muitas coisas Estão sendo Resolvidas Uma das primeiras Coisas Que incomodou Bastante Foi esse Calendário Irregular As crianças Por atraso Do governo Que já está preso Do Cabral Atrasando Na contratação Dos professores Mexeu no calendário Do primeiro segmento Que terminou Em 31 de maio Olha só Quando outras escolas Crianças Vão para outros estados Não bate o calendário Deles Quando vem de outro Também A mesma coisa Então Isso está sendo visto Lá com a inspeção Escolar Para poder fazer A regularização Outra coisa A contratação Dos professores A demora Então Pudesse nos atender Nas nossas reivindicações E Muito Trabalho Muita coisa O estado é grande São mil Trezentas e poucas escolas Eu Fiquei um pouco Desanimada Que eu estava vendo Uma demora No atendimento Mas Nós conseguimos Através desse parlamentar Que é irmão dele Ele chamou Ele quando soube Por um amigo Ele Não Eu quero conhecer Aí ele me chamou Para que Ele soubesse Como Está o andamento Do colégio indígena Porque no estado do Rio Nós só temos O colégio aqui em Bracuí E as salas de extensão Em Paraty Maricá Ficou esquecido Pelo estado Mas são indígenas Então O que que acontece Eles Foram estudar O que que tem sido Feito até aqui E está consertando Muita coisa E uma das primeiras Coisas Que eu fiquei Muito surpresa Foi segunda-feira Eu te falei Eu saí de lá chorando Assim De alegria Pelo que eu vi Eu falei Então agora Alguma coisa Vai acontecer de melhor Eles foram ver A situação dos contratos E uma Das vezes Que eu estive Em Araponga O Nírio Estava me passando Como que acontece Lá no Paraná Em Santa Catarina Em outros estados Porque o nosso estado Eu entrei no site E é vergonhoso O estado do Rio É o que está pior Na educação escolar indígena Todos os outros Têm recursos Têm material didático Têm pessoas Que vão lá Que ajudam a escola Aqui a gente Aqui a gente tem pesquisadores Que vem aí Há 20 anos Até hoje Não fez uma cartilha Fez ou não? Até hoje Não apareceu Um folderzinho Pedagoga Vendo isso Estava me incomodando Vergonha Aí nós vamos Aí eu pedi Eu solicitei Se existe um curso De magistério indígena Hoje Foi solicitação minha Eu fiz a solicitação Está lá o ofício meu Porque até isso É competência Do diretor da escola Eu fiz em 2018 Dei entrada No dia 4 de janeiro De 2018 No pedido Dia 9 de março Foi publicado E logo depois A regional entrou Com o Seduc Fizeram Uma mexida Junto desse meu ofício Tal da FUNAI Também No mesmo processo O processo E03-010-18-2018 E esse processo Ele foi alterado Dentro da Seduc E introduziram Um outro projeto No meu E aí bagunçou tudo E eu fui afastada Então eu fui assim As coisas foram sendo impostas E eu tive que Ficar quietinha Eu pude falar aqui Com o Jorge Com o João Com o Mindo Mas aconteceram as coisas De uma forma Que não está sendo satisfatória Não está dando certo Mas a gente vai consertar A gente quer isso Então o que Segunda-feira Eu fui surpresa Pela Seduc Eles reuniram O departamento jurídico A inspeção escolar Chamaram o CGP da Regional E fizeram me ouvir Mas foi a sujeição do Niro Que eu levei E eles acataram Acharam muito boa O que vai acontecer Eles já estão trabalhando nisso E vai ser por esses dias Essa semana Eles estão lá Batalhando em cima disso Eles vão contratar Os professores indígenas Mas vão contratar Professores de Uruá Para trabalharem juntos Se a escola é bilingue Ela tem que ter Um professor de língua portuguesa E um professor guaraní Não temos o guaraní formado Então eles vão continuar Com o contrato de professor E eles vão ser os tradutores Então o professor de Uruá Vai trazer disciplina O professor guaraní Vai passar para a criança De uma forma muito boa Outra coisa que eu consegui Mais um contrato Para Rio Pequeno E mais um para Araponga Então lá não serão Um professor Como tem sido até aqui Já vão ser os dois contratos Para Gui também E Itapamirim A gente já conseguiu Desfazer uma turma multisseriada Vai ficar com uma só Até porque ainda não tem espaço E eles quiseram saber assim De muitas outras coisas E que eu sei Que eles já estão A caminho De resolver isso aí Outra coisa É a construção Esse dinheiro que veio Ele está sendo aplicado É porque você não foi No Bracuí Rosângela pode dizer Eu ainda não fui A Bracuí Estava a Mirim Você tem ido É porque o que aconteceu Ela não aparece Porque mexeu em poça Mexeu em coisa pesada Mexeu em telhado Mexeu em muita coisa E tudo tem sido feito A prestação de contas Pela Aé Aqui também já foi mexido Não é João Você sabe disso E vai ter uma obra Agora o seu Demércio Pode explicar Porque nós não temos Autorização para construir Mas nós já vamos Construir um banheiro Uma cozinha E um refeitóriozinho Aqui junto da sala De extensão Quem ficou para trás Foi Araponga Porque como não estava Tendo aula E surgiu problema sério Em Tava Mirim A gente deu a prioridade Para resolver aquela questão lá Mas Araponga Já vai também começar A obra agora Então nós temos Feito a prestação de contas E as coisas Estão caminhando A turma de nono ano Que terminou Em dezembro Tanto no Bracuí Quanto em Paratimirim Foram feitos estudos Pela 419 A deliberação E essa turma Ficou sem Poder dar continuidade Aos todos Porque eu havia solicitado Desde o ano passado O ensino médio A implantação Do ensino médio regular Porque eles não queriam Fazer o magistério Eles querem o ensino médio regular Porque eles querem competir Com o Diruá E é um direito do indígena Ele vive nesse mundo Igual junto com o Diruá Então eles querem ter condições Eles querem ter o conhecimento Igual Então eles pediram isso Eu na época Pedi ao pedagógico da regional Para fazer a implantação Porque já existe Desde 2014 Um processo De autorização Do ensino médio regular E a resposta que eu tive Da então DRP Foi o seguinte Ou eles fazem Magistério Indígena Ou eles vão Fazer na escola de Luar Ou então Fica sem estudar Falei Mas é essa a resposta Que eu vou levar para a aldeia? Ué Você quer o que? Eu falei Eu quero que implante Aí ela pegou Passou um e-mail para o Rio E isso ano passado Não teve resposta E no início desse ano Eu continuei insistindo E também foi Muito difícil Porque eu não tinha conseguido Ter acesso A esse parlamentar Quando eu cheguei lá Ele jogou pesado E a Seduc está correndo E nós vamos ter O ensino médio Que deve começar agora Também Paratimirim Paratimirim E Bracui Então nós vamos ter Já temos Inclusive já consegui Inscrição de professor De matemática Para Paratimirim E está vindo Uma de GLP Que vai começar agora Em agosto Também de língua portuguesa Então Paratimirim Já está com essa carência Coberta A gente está correndo Atrás disso E está conseguindo Resolver essa situação Então Eu fiquei assim Mais feliz ainda Porque quando eu disse Para eles Eu vi a Rosângela Luana né Falando sobre a dificuldade Os recursos Eu estou pagando Para trabalhar Nós já vamos ter No dia 18 de julho A visita Em Bracui E aqui E depois eles vão Marcar para ir Atava, Merim E Arapoga Aí eu disse o seguinte Tá Eu estou dirigindo Salas de extensão Nessas aldeias Mas nós temos Um pataxó Lá no Iriri E nós temos Maricá e Itaipu Itaipu Assu E eles já abraçaram Porque o meu projeto Que eu e Rosângela Fizemos Ofício pedindo A escola Abrangeria Todas as aldeias Do estado do Rio de Janeiro Não é isso De todas as aldeias Só que foi cortado E aí eu sou muito pequenininha Eu falei Eu não vou brigar Com esses Né Nunca foi ouvida Mas agora Não é a minha voz É a nossa voz Que está sendo ouvida Agora Entendeu A secretaria Está olhando Com carinho Para o nosso Lago Eles já sabem Quem é Seu Demécio Sabem Quem é Domingos Venite Quem é O seu Miguel Quem é Seu Agostinho Menino Eles já Sabe Já estão familiarizados Né Então Eu acho que está na hora Da gente Receber Né Essa visita E expor também Porque nem tudo Eu pude colocar para eles O principal Que como diretora da escola Eu pude passar Eu passei O que me angustiava ali Dentro né Da escola Ver o que está acontecendo Agora Muitas outras coisas São vocês Que vão passar Inclusive o João Eles estão querendo te conhecer muito Eu falei demais de você Né Aí não tem jeito Aí Então É uma coisa assim Muito boa Eu estou enchendo E eu já disse Quando eles falaram E faziam os 14 contratos Eu comecei a chorar Que eu não conseguia Controlar lá dentro Aí A representante Do departamento jurídico Que falou Caramba A advertora se emocionou E eu acabei mexendo Com todo mundo Até eles Encheram o olho d'água Então eu falei Gente eu não acredito Eu estou vendo isso acontecer Entende? Porque eu já escutei Dentro de repartição Para que que índio Quer estudar? Ah deixa como está E quando eu assumi A direção em 2017 O meu primeiro questionamento Foi sobre um analfabeto Que estava dando aula Eu falei Gente isso não pode continuar E quando isso aconteceu Eu questionei Disseram assim O ministério público Quer ver a sala funcionando Ele não quer saber Se quem está lá dentro Sabe ler e escrever ou não Mas é aquelas crianças Que estavam estudando E a pessoa que estava também ali Sem saber o que fazer Perdido Dava até pena de ver E ninguém fez nada Mandou eu calar a boca Porque o ministério público Não queria saber Se eu fosse uma pessoa Dedo duro Que gosta de fazer denúncia Eu tinha feito Aquilo que tinha explodido Mas não era o meu objetivo esse Até porque a gente Não quer a humilhação De ninguém Ninguém passar atento Mas aquilo me doeu muito Porque quando uma criancinha dessa Entra na sala de aula Os pais estão pensando Que ele está indo lá Para estudar Essa criança vai para lá Esperando ter um conhecimento E quando eu vejo Que a coisa só está sendo Enrolada Contando história Passando tempo E ele não está aprendendo Aquilo me doeu muito Eu tive que engolir Com o mesmo respeito Com a mesma dedicação E isso foi muito bom Porque é isso que eu quero Para vocês Porque o indígena Não é superior Mas também não é inferior Nós somos iguais Então o tratamento Tem que acontecer Tem que haver melhoras Então a gente está buscando Como eu sempre disse Desde que eu entrei O ensino de qualidade E se eu quero O ensino de qualidade O meu trabalho Tem que ser de qualidade Então a gente está aí Aperto para o diálogo Para a parceria Para atender Para servir Porque a minha função aqui Não é ser servida É servir Para isso eu ganho Se eu ganho pouco Eu que procurasse um outro emprego Que me desse mais Eu uma vez ouvi na escola de Uau Que eu fui diretora A gente finge que ensina E eles fingem que aprendem Eu disse negativo Ninguém finge que vai ao banco receber E nem finge que vai gastar Então a gente tem que se dedicar E fazer o melhor Então eu estou aqui Para dar o meu melhor Porque uma das vezes Que eu saí daqui com o professor Um carro atravessou na nossa frente ali Onde é bem perigoso de passar Atravessou e não deixou a gente passar Vocês estão trabalhando com índio? Pô, vocês não vão passar Aí o professor começou a falar E eu achei aquilo estranho Até porque era uma pessoa Que nem daqui do Brasil é E queria embarreirar o meu caminho O meu direito de ir e vir Eu sou cidadã brasileira Ah é? Foi quando eu saí? Foi mesmo? 2017 Ah é? Foi isso aí? Tem que tirar esse povo E acabar com essa escola Eu falei caramba Aquilo doeu muito Entende? Foi muito difícil Eu me senti ali muito Engraçadinho ele Então eu pude sentir um pouquinho Desse gostinho amargo Do que a senhora falou Eu entendi perfeitamente Entendeu? Então eu quero só dizer o seguinte A gente está Estou muito feliz Porque a gente está conseguindo Agora avançar Porque dentro da própria seduca Teve gente segurando O nosso processo O nosso processo é educacional Porque a gente não tem que olhar A pessoa A gente tem que olhar O todo E eu estou aqui para isso Para ter o todo É o bem da escola E a escola crescer E a escola caminhar O problema da nutrição Porque até hoje Não houve capacitação Para as merendeiras Eu quero dizer também Que com esse recurso A gente comprou Material de cozinha A gente já teve Está comprando geladeira Freezer Armários Tudo que era necessário Para a escola Já veio armário Tudo está sendo feito E a Araponga A gente está indo Para a obra também Está indo Eu só tenho a agradecer Rônia Muito obrigada Por toda essa exposição Que você fez Eu acho que é importante Para o conselho entender Um pouco O que está sendo feito Mas a gente queria saber também A possibilidade De correção Dessa distorção Você acha que tem Possibilidade De oitavo e o nono ano Que se formaram Em Paratimirim Que não teve Matemática Português Eu pedi isso A Seduta Esse foi um compromisso meu Que eu pedi E que eles estão Debrusados nisso lá Inclusive Numa das reuniões Que eu fui lá Que me chamaram Uma pessoa Que está bem lá em cima E que tem um poder De resolver E que é antiga Lá na Seduta Ela disse o seguinte Para mim Ela disse assim Olha só Diretora A senhora sabe Que o Estado Está com pouco recurso Que a gente Não pode fazer muita coisa Então alguma coisa Do que a senhora pediu Talvez a gente não possa Ela nem continuou a falar Porque a assessora Do subsecretário executivo Cortou no ato Ela disse Peraí, peraí, peraí Não, não Para por aí Olha só Desde que a diretora Está falando Eu estou anotando tudo E ela estava Com a lista desse termo Ela disse assim Olha só O que ela pediu aqui Ela está igual o indígena Ela pediu o mínimo Do mínimo Então tudo o que ela falou Tem que ser atendido Nada do que ela falou Pode deixar de ser atendido E eu ouvi isso Do subsecretário De administração Alain Segunda-feira Também na Seduta Ele disse A senhora está sendo Bem atendida Eu falei Graças a Deus Como é que está Indo para a escola O que vai A senhora está Gostando? Estou Então está ótimo Porque se qualquer coisa Sair errada A senhora vai ter que me falar Porque se não me falar Que vai brigar com a senhora Eu sou eu Então eu me senti assim No compromisso De ter que estar dando A ele uma satisfação Do que ele mandou fazer Então gente Eu acho que agora Está na hora da gente Ter um pouquinho de esperança Eu pelo menos Estou com essa esperança E eu queria dividir Essa alegria com vocês Porque Para mim Eu já estou com 67 anos Minha aposentadoria É a hora que eu quiser Eu já estudei Eu já fiz tudo O que eu tinha que fazer Mas eu não queria sair Deixando uma escola indígena Capenda Igual ela vem sendo Há muito tempo Eu quero ver Uma escola indígena Com qualidade E Eu estou vendo Eu estou vislumbrando Que isso vai acontecer E já vai começar Com essa visita Do dia 18 Tá? É nessa visita Nilo Que a gente vai ter Márcia Todos vocês Vão ter oportunidade Seu demêncio Vai ser ouvido De a gente Estreitar os nossos laços Porque se a gente Chega com agressividade Quem pode nos ajudar Vai se regular Mas se a gente Souber chegar Se a gente souber falar Se a gente souber mostrar A verdade Não precisa enfeitar pavão não Vamos falar a verdade O que está acontecendo O que a gente está precisando Quem está lá Vai ajudar Quando foi falado Da construção aqui Mas é proibido Construir É proibido Quando não há tanta necessidade A gente tem que avaliar E vai acontecer Então vai acontecer Sim E parte desse dinheiro Já passou Vai ser aplicado Aqui Além do que já foi feito De reforma Vai ser aplicado Aqui O homem ganha fama Em cima do conhecimento Do indígena Eu não vim aqui pra eles Eu vim aqui Pra servir E fazer um bom trabalho Com o homem É isso aí Quando a gente construiu o conselho A primeira coisa Que a gente colocou Como coletivo É que seria muito importante Que cada reunião Começasse a acontecer Dentro das audiências Exatamente porque Um conselheiro Ele só pode produzir Uma política pública Na medida de que Ele conhece a realidade Vai ser muito bom O secretário Vir até aqui Porque eu acho que Porque eu acho Que se ele vier Ele vai ver A prioridade Que precisa ter Nessa questão Era até bom Você estar presente Marisa Quando eu pedi Olha só Quando eu pedi Que ele viesse Nas quatro aldeias Foi justamente por isso Pra eles conhecerem A realidade de cada um Não adianta eu falar A dificuldade que é Pra você ganhar a conta Se ele não passar Esse caminho junto comigo Rosângela Só com relação O que você falou Das aulas de português E de matemática E algumas vezes Até eu fui com a Rônia Na reunião Na secretaria E da primeira vez Que nós fomos Já Inconformadas Inconformadas Com todo o contexto Já Eu pedi Que fosse feito Uma avaliação Um nivelamento Assim Pra ver Em que Série De fato De conhecimento As crianças estavam E a pessoa Que nos recebeu Lá Com Bastante Assim Dificuldade Até mesmo A Rônia Mal conseguiu Se colocar lá Porque ela entendia Que não Ela é Estado Depois eu converso Com você Eu falei Eu não sou do Estado E eu vim aqui pra isso A gente teve até Uma situação Desconfortável Lá Mas enfim E depois eu oficiei E não houve retorno Não houve interesse De quem estava à frente Ali naquele momento E depois Numa outra ocasião Que novamente Eu levei um ofício E Frente a tudo isso Que a Rônia colocou Reforçando Que a Funai Entendia Que as falhas Eram muito gritantes Assim Exigindo correções Então quando foi ontem Eu cheguei em casa Eu senti uma correspondência Da Secretaria de Educação Até falei Bom, Rônia Dando uma devolutiva De tudo aquilo Que foi questionado Eu não fiz Eu falei Rônia Eu não tive tempo De ler tudo Porque ontem o dia Foi complicado E hoje o século de cedo Mas O fato De eles terem Se preocupado De fazer essa devolutiva Demonstra Uma mudança No pensamento Dos gestores Os men Sabe E Rônia Eu costumo dizer Que ela é uma Uma batalhadora É incansável Porque ela Só recebe Porta na cara De até zero Só que ela é tão abusada Que ela vai Bate de novo Não, não é só A porta na cara Não, gente A Rosângela Viu O superintendente Lá mandando eu Calar a boca Calar a boca Você não falou nada Você é seduta E assim Eu já estou No ar Mas aí Eu coloquei o vínculo Com eles Isso aí não me cabe Eu vim aqui Por causa deles Eu não sei Olha, deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Só um minuto E é por isso Que eu acho Que a comunidade Ela precisa Estar sempre junto Nos idos de 90 E lá 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 Alguém conheceu A secretária Marileia Cruz Você conheceu, né Sabe muito bem Como é que ela era Ela tentou acabar Com o curso De formação De professores No colégio Que eu dava aula Ela não conseguiu Primeiro a gente Eu mobilizei As normalistas Conseguimos mil assinaturas Naquele ano Eles brecaram No segundo ano Eles voltaram Nós fizemos Dez mil assinaturas Levamos pra assembleia Legislativa Teve uma audiência Pública E até hoje O colégio funciona Então isso Quer dizer Que quando a gente Está junto Quando a gente Está unido A gente consegue A gente consegue E é isso Que a gente quer Eu acho que Qualquer coisa Que aconteça A gente tem que Estar junto Se não Não adianta E que bom Que hoje Tem um secretário Que tem Um irmão Que tenha comprometido Com essa questão Porque a gente Vai estar junto Acompanhando E que bom A gente consegue A gente consegue Tchau, tchau. Tchau. Tchau.